Tô um pertinho, o meu nome é da bonita Como é isso? Como é que eu vou passar? Passa assim, passa assim Passa assim, passa assim Passa assim Passa assim Passa assim E este foi o nosso vídeo Recuerda dame um like Se lhes gostar Me vamos agradecer muito E você também Cântalo Estava gravando? Estava gravando?